Eu estou dizendo que o homem no início da sua jornada, ele passa a ter essas noções de que Deus é acessível. Por que Jacó disse, este lugar vai se chamar Betel? Porque ele entendeu. Deus é acessível. Deus mora não somente lá, ele mora aqui também. Deus não mora somente no céu, não somente o céu, é a sua casa. A sua casa é conosco também, ele caminha conosco, ele anda conosco também. Jacó começou a entender isso, Deus é acessível, e isso é verdade. É uma percepção que a pessoa tem no início da sua jornada com Deus, que é uma percepção verdadeira. Corresponde a realidade disso. Nós aprendemos, os apóstolos ensinaram isso em Atos 17. Veja Atos 17, veja o que diz. Em Atenas, o apóstolo Paulo, ele diz, aos atenienses, ele diz em Atos 17, no versículo 24, algo muito interessante de se notar, que se harmoniza com essa percepção do homem que está no início da sua jornada com Deus. Diz assim, Atos 17, 24, ele diz assim, falando aos atenienses, Paulo pregando no Areópago. Ele diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Irmãos, o apóstolo Paulo disse isso quando ele estava no Areópago. Areópago é uma pequena colina, que fica bem em frente ao Partenon, um monte. O Partenon é uma montanha, ou melhor, o Partenon fica numa montanha, bem em frente ao Areópago. E sobre essa montanha, existe não somente o Partenon, o templo aí da Virgem, mas muitos outros templos, muitos outros. No Areópago, não tem templo nenhum, nada. É apenas um lugar ali onde eles se reuniam, era um lugar onde eles se reuniam. O apóstolo Paulo está falando isso na frente dos templos dos deuses. Ele sobe ali no Areópago, é uma colina baixinha, alguns degraus apenas, é baixa essa colina. Ele sobe ali, e ele começa então a debater com os filósofos ali. E dali, quando ele olha para a sua direita, ele vê ali os templos pagãos, dos deuses pagãos. Aos pés dele, ali olhando para baixo, ele vê a Ágora de Atenas, a Praça de Atenas, onde acontece ali a vida social da cidade. Mas ele está ali no topo, falando essas coisas, próximo desses templos pagãos. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, olha, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ali, apontando para esses santuários. Ele foi muito corajoso ao fazer isso. Ali próximo desses lugares, que na mentalidade pagã, eram casas onde Deus morava. E ele prossegue. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, ele diz, fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. E aí vem o versículo 27. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aos pagãos atenienses, olha, vocês mesmo em meio a todas essas idolatrias, a essas superstições todas, vocês devem saber o seguinte. Deus, o Deus verdadeiro, que não habita nesses templos que vocês construíram, que nós podemos ver aqui, ao nosso lado, que não habita nessas construções. Esse Deus que habita nos céus, ele é um Deus que está próximo. Ele se manifestou a nós. Ele mostrou sua graça a todos os seres humanos. Ele sustenta todas as coisas. Mas ainda que seja um Deus único, glorioso e grandioso, ele não está longe de cada um de nós. É possível encontrá-lo. É possível ter acesso a ele. E o apóstolo Paulo, então, prossegue na sua pregação, apresentando como é possível se aproximar de Deus. E ele apresenta, então, Jesus Cristo crucificado e ressurreto aos atenienses. E é rejeitado, mas ele apresenta o caminho para se chegar a Deus. É importante saber dessa noção. É importante sabermos que essa noção do homem que começa a sua jornada com Deus é verdadeira. Deus é acessível. E aí Obrigado.